Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre base, base mousse da Ruby Rose e esse batom lindo que eu já estou usando, que nesse canal tem muitos vídeos sobre vários tipos de vídeos que eu posto, né? Mas os vídeos que dá mais visualizações são os vídeos sobre tratamento para estria, mas nem só de estria viverá esse canal, né meninas? Eu tenho algumas novidades sobre estria, sobre tratamento para estria, só que eu vou gravar o vídeo ainda para vocês, mas hoje eu vim falar sobre essa base que eu estou usando no momento, essa base da Ruby Rose, ó, é a base que está fazendo maior sucesso aí no YouTube, é Fuse, a nova base da Ruby Rose, aí eu comprei esse batom mate também da mesma linha e ela promete deixar a pele com efeito aveludado e textura mousse. Eu comprei duas cores, essa aqui é a 40, café com leite e a amêndoa 30, que é essa a cor mais clara, olha só as duas aqui no meu braço, ó, deixa eu ver, olha essa é a amêndoa 30 e essa é a café com leite, um pouquinho mais escura, né? E eu estou usando as duas na minha pele, eu passei a amêndoa no rosto todo, que é a mais clara e a café com leite que eu passei só aqui assim, eu vou mostrar para vocês o antes e o depois. E aí Meninas, finalizei aqui a pele, retoquei um pouquinho o batom e eu fiz um contornozinho com essa daqui, ó, aí olha como ficou mais escuro, né? Não passei nada, só passei a base, vamos ver quanto que ela vai segurar, né? Agora eu estou gravando na luz natural, eu vou ligar a luz aqui, artificial, né? Para vocês verem como que vai ficar na luz Ficou bom Mostra todos os meus defeitos Poros Deixa eu ver A luz natural com a luz da câmera E aí? Vamos ver como é que vai ficar, né? Daqui um tempo Agora, meninas, eu vou almoçar, porque eu estou morrendo de fome Já é duas e pouco, eu não almocei ainda Depois eu vou voltar para mostrar para vocês como que está a base Depois de um tempo, não sei quanto E o batom, tá? Para ver se saiu Acabei de almoçar, estou tomando um cafezinho E o batom ficou assim, ó Saiu um pouco no meio, né? Mas não saiu todo Tendo em vista que eu passei bastante Também não transferiu aqui Meninas, faz mais de três horas que eu passei a base no rosto E ficou assim, ó Eu dei uma retocadinha aqui da olheira Antes de começar a gravar o vídeo Porque já faz mais de três horas que eu estou com ela na pele Então, ela deu um pouco de oleosidade Ela não é sequinha, tá? Ela tem aquela textura bem igual Eu mostrei aqui para vocês, ó Meninas, para a pele oleosa Essa base não vai ser muito boa Porque ela deixa a pele transpirar Sair aquela oleosidade E para quem tem a pele com acne oleosa Não vai ser muito boa E também para quem mora numa região que é muito calor Eu percebi isso Porque mesmo eu tendo passado o protetor solar em pó Que eu sempre uso, né? Que eu sempre uso Eu sempre uso esse aqui, ó Tem até resenha aqui no canal dele Que ele é muito bom Esse pó Mesmo eu passando ele Deu oleosidade na minha pele Depois de um tempo Ela é melhor para usar à noite E num clima que não seja Que não seja muito quente Porque senão vai ficar Toda a pele vai ficar super brilhante Para você que não gosta de uma pele Assim, muito... Aquela textura, assim Fica meio peguenta, tá? E eu ia fazer o teste da transferência Mas eu esqueci de fazer antes Mas olha aqui Eu não sei como que eu consegui essa proeza De sujar a minha roupa aqui, ó Olha aí Ela transfere sim, tá? Eu esqueci de fazer o teste Da transferência Antes de passar um pouco do pó Mas aqui eu não passei Ixi Ó, vou pegar um lado que tá bem empinho aqui Vou passar aqui Porque no pescoço Eu não passei o pó E transferi um pouquinho Então, meninas O que eu tenho a dizer sobre a base? Eu acho que ela vai combinar mais Para quem tem a pele seca Eu gostei, assim Para usar à noite Mas para usar de dia Ela vai Vai ficar um pouco oleosa E o batom eu achei muito bonito A durabilidade é muito boa